Música Halo, halo do Spezien! Hoje é a parte 2 das invenções alemãs. A gente vai falar sobre 5 grandes invenções feitas por alemães e na Alemanha. Afinal, a Alemanha é um dos países mais importantes no que se refere a patentes, ou seja, no que se refere a descobertas. Incrível, né? Antes de mais nada, já vou te dizer, dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal Clube de Alemão, porque a nossa missão aqui é trazer conteúdo de qualidade pra você relacionado à língua alemã e aos países de língua alemã. Então se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça, dá o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você receber todas as novidades quentinhas saindo do forno pra você. Então bora, vamos falar de 5 invenções feitas por alemães. A primeira delas, lentes de contato feitas pelo Adolf Fick, desenvolvidas pelo Adolf Fick. Quando foi isso, gente? 1887. Acreditam? 1887. Há tanto tempo assim atrás, o Adolf Fick, que era um oftalmologista alemão, resolveu fazer protótipos de lentes de contato. Na época, já existiam alguns tipos de lentes, mas eram muito pesadas, eram amarronzadas, obviamente grossas e desconfortáveis. Aí, esse oftalmologista resolveu fazer seus experimentos. Ele experimentou em coelhos, nele mesmo, em algumas pessoas. A pesquisa deu bons resultados e hoje a gente pode usar lentes de contato por aí, graças ao Adolf Fick. A invenção de número 2 nesse vídeo pode ser, talvez, uma das invenções mais importantes da história do mundo. É a prensa de Gutenberg. Johannes Gutenberg desenvolveu a prensa no ano de 1450. O que é a prensa? A prensa é aquilo que possibilitou fazer impressão de livros. Antes disso, antes de 1450, quando a gente tinha um livro, na verdade, a gente tinha um manuscrito. A gente tinha que ter um escriba, algum copiador que copiava os livros à mão. Uma coisa interessante é que nem todo copiador sabia realmente ler e escrever. Ele sabia copiar muitas vezes. Nesse caso, a gente pode chamar isso de escrever, mas você entendeu, eu não conseguiria escrever as próprias ideias muitas vezes. Isso pode parecer pouco pra você hoje, a prensa, né? Mas a verdade é que, em 1450, com a invenção da prensa, a gente tem uma passagem de uma era no mundo e isso marca, inclusive, o fim da Idade Média. E muitos estudiosos, né? Muitos estudiosos marcam o fim da Idade Média também com a descoberta da prensa. A gente tá falando da possibilidade de difundir informação. Você pode comparar isso um pouco com a internet. O mundo antes e depois da internet. Como é que era a difusão de informação antes da internet? Só a partir de jornais, de livros, etc, não é verdade? E aí, quando a internet surgiu, a gente tem todas as informações na palma da nossa mão. Tudo ficou muito mais veloz, tudo ficou muito mais rápido, modificou completamente como o ser humano entende a informação. Inclusive, hoje, a gente nem precisa mais memorizar tanta coisa, porque tem tudo no Google. Pois é, o que aconteceu com a internet na nossa era é um pouco do que aconteceu com o livro. E a gente pode até dizer que o livro ainda foi uma revolução maior. Tem gente que acha. Exatamente porque antes as pessoas não tinham acesso a uma forma de ter uma informação escrita. Escrever alguma coisa, por exemplo, no manuscrito era caríssimo. Você tinha que matar um rebanho inteiro, né, de animais pra poder fazer o manuscrito. Então, não era uma coisa acessível, realmente. As pessoas tinham que guardar todas as informações na cachola. Você imagina uma coisa dessas, né? Então, o conhecimento era muito limitado. A difusão de conhecimento era muito limitada. E aí, de repente, a gente tem a possibilidade de fazer livros e de simplesmente reproduzir o mesmo livro diversas e diversas vezes. Nessa mesma época, a gente tá falando também da Reforma Protestante, né, com Martinho Lutero. Então, essas duas coisas juntas foram explosivas, né. Inclusive, a gente pode falar que o primeiro livro que o Gutenberg imprimiu foi a Bíblia. A nossa terceira super interessante descoberta foi o Paraquedas. Isso mesmo, o Paraquedas foi desenvolvido também na Alemanha por uma mulher, a Katharina Paulus. E a Katharina Paulus, na verdade, voava de balão. E pra transformar a experiência do balão em uma experiência mais segura, ela criou o Paraquedas como a gente conhece hoje. Incrível, né? Uma mulher que pilotava balões de forma profissional na Alemanha criou o Paraquedas. Nada mal. A nossa quarta invenção é a furadeira elétrica portátil, criada por Wilhelm Fein. Você imagina, furadeiras antes do Fein eram sempre acopladas a uma mesa. Ou seja, você tinha uma mesa junto com a furadeira. Obviamente, ela não era o quê? Portátil. Então, dificultava muito o trabalho. E aí, o Wilhelm Fein resolveu criar uma furadeira portátil. Ou seja, só enfiar na tomada e usar. Isso é uma revolução aí em relação às ferramentas, né? As ferramentas de trabalho. Ou seja, o que ele fez foi melhorar essa ferramenta, né? Foi fazer dessa ferramenta algo muito melhor, muito portátil, que as pessoas poderiam usar de qualquer lugar. E por último, em quinto lugar, nós temos a criação do jardim de infância. Isso mesmo, o Kindergarten. A ideia do jardim de infância, do Kindergarten, foi desenvolvida na Alemanha. E o responsável foi o Friedrich Fröbel, que era um pedagogo na Alemanha. Ele acreditava que as crianças precisavam de um lugar seguro, agradável pra se desenvolver. E por isso, ele desenvolveu aí a ideia do Kindergarten. E isso aconteceu na época do desenvolvimento industrial na Alemanha. Ou seja, foi o cenário perfeito, né? Porque as mães, né? As mulheres começaram também a trabalhar nas fábricas. E aí, foi perfeito pra poder enviar as crianças pro Kindergarten. E elas poderem, por exemplo, trabalhar nas fábricas. E não se preocupar onde é que estavam as crianças. Ou seja, juntou a fome com a vontade de comer. E aí, a ideia do Kindergarten surgiu e floresceu. E até hoje, em diversos países, inclusive o Brasil e a Alemanha, a gente ainda usa a ideia do jardim de infância, onde crianças bem pequenas vão pra escola. E é isso. Espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo de hoje com 5 invenções incríveis da Alemanha. Não se esqueça de dar o like se gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho pra receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita pra você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tchau!